Para você que quer saber mais da Yamaha Factor, confira esse vídeo e descubra por que a Factor 125i UBS é a mais completa da categoria. E por que a Factor 150 UBS é a que acompanha o seu estilo de vida. Além de robusta, a Factor é potente nas saídas e perfeita para vencer o corre-corre urbano com estilo. E ainda vem com três anos de garantia. E está disponível em dois modelos, a Factor 125i UBS, com motor de 125 cilindradas e a Factor 150 UBS, que vem com motor de 150 cilindradas. A Factor não para de surpreender. Possui sistema UBS combinado, que unifica a ação dos freios traseiro e dianteiro, permitindo que a moto pare em curtos espaços. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. E para garantir uma melhor iluminação, conta com lampejador de farol alto, que é um item útil em ultrapassagens e cruzamentos. Um diferencial que dá mais segurança para o condutor. O conforto está sempre presente na Factor, tanto para o piloto, como para quem vai no garupa. Seu assento é mais largo, tem dois níveis e uma densidade de espuma mais macia. Tudo isso trazendo uma ergonomia, que melhora o encaixe do condutor à moto. E isso faz toda a diferença, pois minimiza o cansaço após um dia de pilotagem. E tem mais, ainda vem com uma alça de 180 graus para o garupa se acomodar melhor e com mais segurança. Outro diferencial da Factor é a suavidade, em função de um eixo balanceador que neutraliza a vibração do motor e aumenta o conforto do piloto. Quando o assunto é design, a Factor se destaca pelo visual do seu farol e a exclusiva lanterna traseira bipartida. Além da tomada de ar, junto ao tanque, que vem com textura hexagonal. Suas linhas são atraentes e inspiradas em motos esportivas de maior cilindrada. Vem ainda com rodas de liga leve de cinco raios e pneus nas medidas 90, 90, 18. Os controles são bem funcionais. Aqui você aciona o farol, aqui você liga a seta e aqui fica a buzina. Neste manete esquerdo, aciona a embreagem. No direito, o freio dianteiro. Fácil e ágil como tudo na Factor. A Factor vem com painel em LCD digital para melhorar a visibilidade e é o mais completo da categoria. Vamos ver como ter acesso aos comandos e funções deste moderno painel. Olha só. Este é o contagiros, que alinha o funcionamento do motor e da marcha correta para cada situação. Esse é o indicador de marcha, que mostra qual marcha está engatada. Aqui temos o velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Tem também a função Fuel Trip, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Essa é a função Trip, que apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão Select apertado. Essa é a função Eco, para mostrar o consumo instantâneo. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure o botão Select por dois segundos. Depois, o botão Select altera os números. Por fim, aperte o Select para confirmar seu ajuste. Viu só? Ajustar e programar os comandos do painel dessa moto é muito fácil. Econômica e ágil, a Factor tem um tanque de 15,7 litros, que garantem boa autonomia, reduzindo os intervalos de abastecimentos. Além disso, possui sistema Blue Flex, permite abastecimento com álcool ou gasolina. A Factor possui pistão em alumínio e tecnologia Cooper Grip, que colabora com a dissipação do calor do motor, melhorando a sua eficiência e performance. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. E oferece vários benefícios, como a exclusiva revisão preço fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões da sua moto. E quem já tem uma, sabe bem como ela dá show de versatilidade nas ruas. E pode ser utilizada como uma eficiente ferramenta de trabalho, confortável, econômica, segura e forte. Factor 125i UBS, a moto mais completa da categoria. Factor 150 UBS, a moto que acompanha o seu estilo de vida.